Ô, você tá gravando também! É o vlog do vlog! Eu também tenho uma surpresa pra você! Pra mim? Mas você vai ter que abaixar a sua câmera, que essa surpresa é do meu vlog. Tá bom, a gente já volta, galera. Tá pronto? Caraca, virou uma borboleta, rapaz! Eu nem tinha visto, né? Acabou esse embustido! Acabou, acabou, pai! Você gostou, amor? Olha que lindo aqui ficou! Obrigado, obrigado! Olha que lindo aqui ficou! É a borboleta voando pra garota... Chefe! Gostou da surpresa, amor? Gostei! Muito? Óbvio!